Vento em popa, convida Avenida Mix, novembro premium, as melhores atrações na casa mais desejada do oeste baiano, no palco trezentos e sessenta graus, sábado, primeiro de novembro, show com o astro Rangel Castro. Sai, eu não te quero mais, vem com esse papil. E o projeto LIFE, que conquistou o Brasil, Sax Magic. Sexta, quatorze de novembro, véspera de feriado, você vai ser a próxima vítima do super show da dupla número um do Distrito Federal. Você falou que meu amor não tem valor, que eu fico por aí com umas e com outras pra me divertir. Eu sou assim, não vou te esconder, a próxima vítima é você, que vai cair na minha lábia também. Eu já fiquei com a sua amiga, com a sua prima, tá na minha rua, não falta mais ninguém...